Bom dia, comunidade! Estou aqui nas 5 Fronteiras Motorhomes com Vinícius. Hoje eu vou começar o vídeo. Meu nome é Jorge Ortiz, sou gerente da Micron para o Brasil e outros países da América Latina. Estamos aqui para dar vários treinamentos, que faz parte do programa, de cada vez ter distribuidores que o tempo inteiro estão estudando, entregando as melhores soluções para vocês. E aí a gente estava repassando, por exemplo, esse sistema com baterias de líquido da Victron, que vocês vão encontrar nas 5 Fronteiras. As 5 Fronteiras não têm preocupação com entender, com estudar, com sempre entregar a melhor solução. E para nós é um prazer estar aqui. Depois o Vinícius vai passar mais informações para vocês do que eles aprenderam. Gostei muito de visitar as 5 Fronteiras. E bom, em breve vocês vão ter muitas notícias sobre as 5 Fronteiras. novos materiais, que vão fazer com que esse mercado cada vez se profissionalize mais, usando os melhores produtos que são da Victron. E é isso aí. É um prazer receber também a Victron aqui. O Jorge tem ajudado muito a desenvolver o que a gente tem feito, né? Fazer sistemas cada vez melhores, mais seguros, autônomos, duráveis, para que a gente consiga entregar para o Brasil cada vez mais autonomia, mais liberdade, para que as pessoas possam viajar. É isso? É isso aí. E é isso aí. Com muita alegria a gente recebeu o time da Victron Energy aqui na 5 Fronteiras Motorhomes, porque nós temos o compromisso com você, que é nosso cliente, com você que assiste os nossos conteúdos, de trabalhar e informar o que há de melhor no mundo para motorhomes e, principalmente, sistemas elétricos. E o time da Victron veio aqui até a 5 Fronteiras para nos ajudar a desenvolver um sistema cada vez mais seguro. E o resultado disso é uma autonomia incrível. A 5 Fronteiras acabou de receber as baterias de lítio mais potentes do mercado, baterias de 200 e até 330 amperes e um sistema novo de distribuição de energia, que, por enquanto, no Brasil, só as 5 Fronteiras têm utilizado. O que vai trazer muito mais segurança, autonomia e durabilidade para os motorhomes do Brasil. Bom, pessoal, aí a luta acabou. A gente conseguiu subir com o caminhão, descarregamos. Vou mostrar para vocês uma breve introdução do que a gente está fazendo, do que vai acontecer no mercado de energia elétrica para motorhomes. Se liga. Bom, aqui na nossa mesa a gente tem o projeto do começo do projeto dos crânios que a gente está fazendo. A gente vai falar aqui para vocês sobre isso daqui, que são as baterias de nítio da Victron Energy. Elas têm aqui 30 centímetros, aqui elas são menores ainda e uma altura bem baixinha. Então, aqui tem 200 amperes de energia do sistema mais sofisticado que tem hoje no planeta. A gente tem aqui as conexões da bateria para o BMS, que o BMS da Victron controla várias baterias. E aqui a gente tem um sistema de distribuição de energia, onde a gente entra, recebe a energia. Aqui tem os buracos, onde vai entrar aqui os cabos positivos e o cabo negativo. Isso vai ser conectado nesse equipamento aqui, que é um shunt que faz todas as medições que o carro precisa para saber quanto porcento tem de bateria, quanto está gastando e para dar centenas de outras informações. E aqui a gente tem o terceiro módulo, que é o distribuidor, que vai entrar encaixadinho aqui. E isso é um sistema de transmissão completo, isso elimina a necessidade de barramento e daquelas outras coisas. E ainda tem um Battery Protect, que é um equipamento que vai proteger todas as baterias do sistema, fazendo isso aqui um dos sistemas mais seguros e avançados do mundo. A gente tem aqui um diagrama de como a gente deve fazer para ligar esses equipamentos. Esse diagrama é retirado do US Van Manuel, que é um documento da Victron, que tenta explicar como é que a gente deve ligar os equipamentos dentro de um motorhome. E a 100 Fronteiras desenvolveu um novo tipo de diagrama baseado nessas informações, mas compilando todos os novos equipamentos que a Victron já lançou. E isso daqui foi auditado pelo time da Victron, que veio aqui na fábrica. E a gente hoje aqui na fábrica pode dizer... Com toda a certeza e com todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos trabalhando com a mais alta tecnologia do mundo, que a gente está prestes a fazer um dos sistemas mais seguros, duráveis e autônomos para motorhomes do planeta. Nada no planeta supera essa tecnologia que a gente está trazendo para cá. E isso tem se traduzido em autonomia, em segurança e durabilidade. São os três pilares que hoje regem a 100 Fronteiras. A gente quer fazer não só sistemas elétricos, mas motorhomes baseados nesses três pilares. Autonomia, segurança e durabilidade. E eu vou sair daqui da fábrica e vou lá mostrar para vocês um pouco dos carros que a gente está fazendo, dos carros que a gente está reformando. Hoje a gente está reformando esse carro aqui que está aqui do lado e aquele que está lá no fundo. Opa, cadê? Esse daqui. E hoje saiu um, a gente fez uma reforma em tempo recorde. A gente em um dia trocou todo o sistema de um carro gigantesco de uma grande fabricante. Turma, já está aqui. Mário, eletricista chefe aqui da 100 Fronteiras, já está removendo os equipamentos. Já tirou ali o inversor, agora está tirando o transformador aqui, o conversor automático. E esse carro vai receber uma gama de equipamentos completos. Todos esses equipamentos aqui vão ser instalados lá. Aqui tem vários equipamentos da Victron. Tem o Smart Shunt, que está aqui dentro. A gente tem aqui um Battery Protect, que eu mostrei para vocês lá dentro da sala. São dois, na verdade. Todos os cabos. Até os cabos a gente usa Victron. E aqui a gente tem uma tela de 7 polegadas. E aqui embaixo nós temos o cérebro de todo o sistema, que vai comandar todo esse sistema. Além do MultiPlus, MPPT e a mais alta tecnologia do mundo. Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo carros para campeões mundiais e para pessoas que querem ter autonomia para viajar o mundo de motorhome sem se preocupar com energia, sem se preocupar com segurança e com equipamentos que vão durar. A gente dá garantia de 5 anos em todos os equipamentos que a gente instala no motorhome. E aí a gente consegue ter isso aqui. Um ar condicionado funcionando o tempo todo, o tempo que você quiser. Uma noite, duas noites, três noites, cinco noites, dez noites, vinte noites, mil noites. Sem precisar ligar o carro na tomada. É autonomia. Vocês não fazem ideia do que a gente está capaz de fazer aqui. Agora, precisa de um projeto elétrico, precisa de muito estudo para conseguir fazer um ar desse aqui funcionar com durabilidade. A gente já viu o Carlos, aquele carro que está ali, eu vou mostrar para vocês. Ele também tem um ar condicionado 12 volts, mas as baterias dele com três meses já estão aqui no lixo. Vai tudo para o lixo. São quatro baterias de 240 amperes de baterias. São baterias extremamente novas, mas que não aguentam. A gente já falou isso. Essas baterias são feitas para ter uma descarga muito lenta e o ar consome muito. Então, não vai durar muito tempo. Vai funcionar? Vai. Vai durar muito tempo? Não vai. Fala, se não dá uma dó danada, ver quatro baterias novinhas. Olha essa aqui do cantinho, limpinha, novinha, indo para o lixo por causa de um projeto que não se sustenta por muito tempo. A gente avisa, a gente fala e isso daqui vai funcionar no seu motorhome, mas não vai durar muito tempo. Aqui é um outro carro que está novinho também, tem três baterias de 105 e as baterias, é claro, não aguentam um carro desse tamanho. E a gente vai trocar também para as baterias de lítio que a gente trouxe lá. Um carro gigante, um carro maravilhoso por dentro, incrível, mas que tem uma autonomia muito limitada. E que agora, depois da reforma, vai deixar ele com uma autonomia muito grande e para ele poder viajar sem se preocupar com energia. A gente bate nessa tecla que energia é uma das coisas mais importantes para um motorhome, porque sem ela você não consegue fazer nada. Você não consegue ter água, você não consegue ter muita liberdade para funcionar a geladeira. Então, energia é uma coisa importante. Bom, e agora se liga aqui. A gente está fazendo uma reforma de um outro carro com um sistema elétrico e a gente tirou também baterias novinhas para colocar um sistema víctrico. E a gente está aqui tentando entender o que foi feito nesse carro, vou virar a câmera para vocês enxergarem. Enquanto aquele ali que a gente está arrumando, a gente está fazendo obra, está carregando um carro elétrico e energia solar. E a gente está tentando entender o que está acontecendo nesse carro aqui. Ele tem ar-condicionado, o dono fala que o ar gela bem, mas as baterias tinham quatro aqui e já não aguentam mais. E a gente está tentando identificar o que esses cabos aqui fazem. A gente tem aqui um sistema de identificar o seletor automático de tensão, uma chave de transferência e dois contatores que fazem a transferência de 110 para 220 para o interior do carro. Mas a gente vai eliminar esse sistema e usar um sistema muito mais avançado e mais seguro. E vamos ter que tirar todos esses cabos daqui e refazer todo o sistema elétrico desse carro para deixar ele com autonomia. Vamos botar um sistema Victron completo aqui. E legal que esse carro aqui o pessoal já está seguindo o nosso conselho. O pessoal já está usando a questão dos barramentos para não ligar mais as baterias daquela forma sequencial que prejudica tanto. Está vendo? Isso eu gostei de ver. Está muito legal ali, cabos bem dimensionados, enfim. Está tudo legal, mas a gente vai resolver aqui alguns probleminhas que estão acontecendo e deixar esse carro autônomo para o pessoal viajar o mundo sem se preocupar com energia. Uma coisa que eu adoro e que permitiu que a gente tivesse um salto, uma evolução, né? É trabalhar com carros de outros montadores. A gente gosta de receber esses carros aqui, aprende muito com o que a gente vê e isso permite a gente ter um crescimento muito grande, né? A gente ter uma melhoria no nosso produto. Porque quando a gente vê uma coisa boa, a gente aproveita. Quando a gente vê uma coisa que a gente não gosta, a gente recomenda para os donos a troca e tal, de acordo com o que a gente acredita que é certo e errado. Não existe certo e errado nessa questão de motorhome ainda, não existe uma norma para isso, mas tem aqui as coisas que a gente sabe que funcionam e as coisas que a gente sabe que não vai funcionar. Então, receber outros carros aqui, de outras montadoras, é muito importante para o nosso desenvolvimento, porque a gente aprende muito. Hoje, por exemplo, a gente pegou uma ideia de um carro que está aqui, incrível, de uma mesa para um programa de net e vai aproveitar no nosso modelo padrão aqui de montagem. Então, a gente não quer em momento nenhum criticar ninguém, nem falar que está ruim, a gente só entende que o conceito de um motorhome é um pouco diferente. A gente foca na autonomia, é uma das coisas que é a premissa para mim, fazer motorhomes que não precisam de tomada externa, que tenham ar condicionado, fogão de indução e qualquer equipamento. Tanto que o lema que a gente adotou, que a gente copiou da Victron aqui, é energia em qualquer lugar e a qualquer momento. Independente de clima e de qualquer outra coisa, a gente acredita que é possível ter energia a qualquer momento e em qualquer lugar. E é por isso que a gente investe tanto em tecnologia, em novidades, em inovação. E isso aqui é um divisor de águas, um divisor de águas. A gente já falou que quando a gente desenvolveu novos sistemas, com nova tecnologia, com novos equipamentos, a gente já foi um divisor de águas, tanto que hoje as grandes fabricantes estão fazendo a mesma coisa que a gente já falou há dois anos atrás, que a gente vem batendo na tecla e hoje vê grandes montadoras que têm respeito, respaldo e que já estão há muitos anos no mercado migrando para o que a gente acreditou desde o começo. Isso só prova que a gente está no caminho certo e que a gente tem a possibilidade de avançar muito nesse mercado. A gente está muito feliz, nossos clientes também estão muito felizes viajando o mundo sem se preocupar e com acompanhamento remoto e tudo aquilo que eu já estou cansado de falar. Então pessoal, se liga porque a gente vai fazer um outro vídeo mais detalhado daquele carro ali, porque vai ser um dos carros com a tecnologia mais avançada que a Sem Fronteiras já fez. Então eu te recomendo, se você tem um motorhome, se você gosta desse mundo, se você está construindo, clica aqui, se inscreve nesse canal e ativa a notificação para você saber desses vídeos, porque o que a gente está fazendo é incrível. O que a gente está fazendo aqui tem proporcionado alegria, felicidade para as pessoas. Isso chega a arrepiar. Bom pessoal, e esse aqui é o diagrama elétrico que vai ser instalado nesse carro aqui que a turma já está instalando ali. E aqui atrás a gente já tem um diazinha prático para fazer a transferência, tirar um sistema e colocar outro para facilitar o trabalho do pessoal aqui. E aí E aí E aí Obrigado.